É o vinho original, né caralho? Respeito! Novinha brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão aqui ó, vem Senta pra bandidão aqui é o crime ostentação Senta pra bandidão, aqui é o crime, mais tentação Senta pra bandidão, aqui é o crime, mais tentação É o vinho original, né caralho? Novinha brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui ó, vem Senta pra bandidão, aqui é o crime, mais tentação Senta pra bandidão, aqui é o crime, mais tentação Senta pra bandidão, aqui é o crime, mais tentação Senta pra bandidão, aqui é o crime, mais tentação Senta pra bandidão, aqui é o crime, mais tentação Senta pra bandidão, aqui é o crime, mais tentação Senta pra bandidão, aqui é o crime, mais tentação Senta pra bandidão, aqui é o crime, mais tentação